E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer um react em mais um vídeo desse canal do YouTube que eu ia reagir aqui ao Fred Crepe no último vídeo que ele colocou no ar, eu não assisti ainda, eu acabei parando para assistir ele aqui agora, e eu vi que o Johnny, então eu queria aproveitar para trazer aqui o vídeo para eu assistir pela primeira vez e já reagir aqui com vocês, para enfim, já começar a semana com um vídeo avulso aí. E o Fred, acho que foi o primeiro que eu reagi aqui, continuo sugerindo aí para vocês acompanharem ele, ele realmente é muito bom nas análises dele, e vamos lá. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu estava assistindo a live do Tamir Felipe, meu amigo, e eu tive a oportunidade de assistir um vídeo que o Carlito Neto tinha postado no canal dele. O Tamir, para quem não conhece, é um cirista bastante entusiasmado, até hoje pelo menos do Ciro, que eu não vejo problema, eu adoro o Tamir, beijo Tamir, eu acompanhava o Tamir, passei a acompanhar o Tamir quando ele gravou um audiolivro, lendo o livro do Ciro Gomes, acredito que isso foi em 20 ou 21, né? Aí eu comecei a acompanhar ele, o canal dele era sobre música e tudo mais, e aí hoje eu acredito que ele virou streamer, mas ele, apesar de ter apoiado o Ciro e tal, ele ainda se mantém apoiando o Ciro e a linha do Ciro dentro do PDT. Então hoje eu acredito que ele é uma das vozes mais constantes ali no YouTube para comunicar, digamos assim, a posição política do Ciro, né? E ele é bem conhecido e reconhecido por isso. Tem uma entrevista dele no canal do Ferrez, que é legal, ele é um ótimo... O Tamir, assim, é um cara muito bom de apresentar, tanto que ele foi apresentador dos programas do Ciro de 22 na internet. E eu estou só falando isso para contextualizar quem é o Tamir, né? Sugiro, recomendo aí, que vocês procurem por ele. Eu não acompanho mais ele, tá? Porque, assim, ele preferiu insistir na defesa ali do Ciro de forma... Sem arredar o pé. Então ele é bastante crítico, por exemplo, ao PT. E o lance dele é esse neotrabalhismo que o Ciro teria... Estaria propondo e tal, mas enfim, isso também... Não sei se ao longo do vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas sobre o Tamir é isso, tá? Eu acho que o trabalho dele é legal, mas assim, para mim... Quando eu era cirista, me servia para alguma coisa. Hoje, como eu não sou mais, então... Enfim, ele não arreda o pé ali do Ciro e continua firme ali, apanhando o Ciro, independente do que o Ciro faz. Era um vídeo provando, pela milésima vez, que o Ciro era bolsonarista por conta das alianças partidárias lá no interior do Ceará, com o Podemos, com a União Brasil, e por conta, especialmente, ali, do PL estar nessas alianças aí, nesses dois casos específicos, né? Isso teve uma repercussão bem grande por conta da rede do PT, que pautou isso muito forte, e foi um assunto bem comentado aí no início dessa semana. E, assim, o vídeo do Carlito é basicamente um apanhado de porradas no Ciro para agradar o militante do PT que assiste ele. Só que eu queria puxar essa questão para algo mais amplo, eu não queria focar tanto nessa questão do Ciro, da aliança e tudo mais. Eu queria discutir o papel que certas ideias, certos discursos, certos canais, certos comunicadores têm, dentro do que se chama da esquerda brasileira, e como que eles têm trabalhado para despolitizar o debate político hoje no Brasil. E aí, a questão... E o Carlito, ele é um historiador, se não me engano, o canal dele no YouTube chama O Historiador. Eu conheci o Carlito quando ele entrevistou o Ciro, tá? Depois de 2018, não sei em que momento. Nessa primeira entrevista dele com o Ciro, eu não sei nem se ele está no ar, porque depois, enfim, eles tretaram e tal. Eles que eu digo assim, o Carlito com o PDT, e aí o Carlito, digamos, saiu da toca e se assumiu lulista, né? Coisa que talvez no começo, eu lembro que o canal dele era bem pequeno quando ele entrevistou o Ciro. Coisa que ele não assumia ser totalmente petista, né? Mas depois ele assumiu e tal. Houve até acusações de que tanto... Aí, assim, eu não estou acusando ele disso, tá? Eu estou, assim, dizendo coisas que rolaram no Twitter, na época, né? Acusações de que o Carlito e até aquele cara do cafezinho, para ajudar a divulgação do Ciro a partir de 2022, então isso deve ter sido ali 2021, eles pediram dinheiro, entendeu? E aí, não tendo dinheiro, eles falaram, porra, foda-se o Ciro e tal, eu não vou ajudar na campanha de ninguém sem dinheiro. Não sei qual... Porque alguém foi pedir ajuda para eles também. Então, essa é a conversa que eu tenho, tá? Que eu tenho, que eu digo, que eu acompanhei na época. Mas o Carlito é isso. Mas depois que ele simplesmente assumiu o seu lado lulopetismo, lulopetista, né? Ficou mais transparente, assim, porque daí era claro que não havia outra possibilidade política, de defesa dentro do canal dele que não fosse essa. Então, isso que o Fred está falando é... Enfim, o Carlito, ele é um influencer, eu não sei qual o tamanho dele hoje. É um influencer lulopetista. Então, ele está ali, apoia esse governo mesmo. A questão aqui é simples. O que a despolitização virou regra na discussão política na esquerda? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu já gostaria de pedir o joinha no vídeo, já pedir para se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem ainda não ativou as notificações, quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu gostaria de agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo o que eu estou fazendo aqui, seguir com esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Fica o convite para quem quiser apoiar o canal para virar membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente... Eu vou até mandar uma mensagem ali para o Fred para ver se ele me autoriza a fazer um react de um vídeo que ele lançou, acho que ontem, exclusivo para membro. Vou deixar passar uns dias, né? Para quem é membro consumir, mas ele não costuma abrir para quem não é membro esses vídeos que ele faz para membro. Então eu vou só pedir permissão para ele, para eu reagir, até como uma forma de... Enfim, eu não sou ninguém, né? Eu sou nada no momento, mas... Enfim, se alguém um dia procurar o vídeo exclusivo do membro do canal, vai achar aqui o meu vídeo reagindo, mas o material dele, que ele grava para membros, é muito bom também. Gente, vamos ao que interessa. A gente está se aproximando das eleições municipais e esse período agora de julho é o período das convenções que decidem os candidatos, os apoios e tudo mais. No início dessa semana, o Ciro Gomes virou alvo da rede petista dos seus satélites ali por conta de ter participado de uma convenção do Podemos em Juazeiro do Norte e do União Brasil no Crato. E nesses dois casos, o PL estava nessas alianças e tudo mais. Isso tem... É, eu li essa notícia no UOL. E aí era... Eu não lembro se era um jornalista, um articulista do UOL, mas era na home do UOL, diz Ciro... Era tipo assim, Ciro se alia a bolsonaristas e ataca o PT. Né? Foi ali que eu li. Aí eu cliquei e vi alguma coisa, eu queria entender mais ou menos se era uma opinião, porque isso não estava exposto na home, ou se tinha essa aparência, se isso seria uma notícia, né? Confesso que na hora eu não entendi, não ficou muito claro para mim se era um articulista ou uma notícia, mas eu achei estranho esse tipo de acusação, mas não sou mais defensor do Ciro, mas achei curioso. Teve uma repercussão bem grande, eu acho até estranho esse tipo de repercussão. As pessoas não entendem como funciona a política municipal no Brasil e tentam aplicar o molde da política nacional quando vai falar da política municipal. Nas cidades, especialmente no interior, essa polarização igual a gente vê na política nacional, ela não existe. Então, você vai ver gente de tudo quanto é partido aliado. Inclusive, você vai ver partidos que têm uma linha nacional mais à direita com candidatos mais à esquerda, ou partidos com uma linha nacional mais à esquerda com candidatos mais à direita e tudo mais. O próprio Amoedo, que fundou o Novo, que é um cara ricaço, esse é burguês mesmo, ele tem mais de 200 milhões, então, no meu critério de burguesia, ele publicou lá algumas disputas municipais que vão ter esse ano, onde o Novo está na coligação com o PT, o que é, enfim, super bizarro. Assim, não é bizarro no sentido que o Novo se transformou, é bizarro no sentido da proposição original do Amoedo, que seria um partido mega neoliberal e tal. Enfim, hoje é um partido tradicional, normal, enfim, o Novo hoje não tem qualquer tipo de diferença em relação a qualquer outro partido. Tanto que o Amoedo saiu fora, ou foi expulso, alguma coisa assim. Isso é normal. Geralmente, a política municipal está mais alinhada com a questão estadual do que propriamente com a questão nacional. E tem cidade que nem isso acontece. E aqui, eu realmente não entendo esse pânico todo, de novo, por um outro fator, que é o seguinte, o PT faz o mesmo tipo de aliança e ninguém fala nada. E aí já começa essa questão da despolitização. É, eu sei que um ministro do governo Lula, aí eu não lembro se é dos esportes, talvez, é do partido da Igreja Universal, que agora não me recordo qual é, mas que é o mesmo do Tarcísio, apesar que disse que o Tarcísio vai mudar para o PL. E o ministro das Comunicações é o ministro do União Brasil. Então, esse tipo de composição já existe no governo do PT, no governo federal. Então, enfim, o Ciro ter se aliado à União Brasil no Ceará para combater o PT não seria uma demonstração de que ele virou bolsonarista nesse sentido. mas, claro, que pela acusação, a coligação que o Ciro apoia também teria o PL. Então, enfim, mas não duvido que nos 5 mil municípios do Brasil a gente vai ver também coligações de PL com o PT. Isso é muito improvável que não tenha, eu duvido que não tenha. Inclusive, eu acho que o PT até já disse que está liberado, pode coligar com quem quiser ir na municipalidade eleitoral. Esse discurso, ele acaba criticando no Ciro algo que o próprio PT já faz. Então, assim, qual que é a lógica disso, a não ser para gerar ódio gratuito contra certas figuras que não são alinhadas ao petismo? Na convenção que rolou em Crato, o Ciro estava junto com o Roberto Pessoa, que é prefeito de Maracanau, do União Brasil, e isso também foi destacado. E isso foi em Crato, né? Lembrando que o Ciro, ele tretou com os irmãos dele, então ele não pode nem, e ele não iria, né? Mas ele não pode nem fazer campanha lá para o irmão dele que é prefeito, não sei se vai se reeleger ou vai apoiar alguém, não sei. Mas o Ciro nem apoia o irmão dele em Sobral, então o Ciro deve estar com poucas opções, bem poucas opções ali de ter algum papel nas eleições municipais do Ceará aí esse ano, né? E eles eram adversários, depois se uniram, que isso também é normal. Pois bem, hoje, dia 26 de julho, vai ter convenção em Maracanau, e adivinha com quem o Roberto Pessoa do União Brasil vai estar no palanque? Com o PT. Nessa imagem aí, a gente vê o Roberto Pessoa no centro. O mesmo cara que contra o Ciro gerou, com o Ciro gerou muita acusação, né? Está ele aí também contando com o apoio do PT, então sim, são mesmo dois pesos e duas medidas, principalmente no caso do Ciro, que sofre muito com essa, que sofre muito, que eu digo assim, não o sofrimento é dele, né? Mas ele é bastante perseguido e as atitudes dele do nulopetismo, né? E isso desde 2018. Então, a esquerda, por exemplo, acusa ele já em 2018 de ter colocado a... Esqueci o nome dela, a Cátia Abreu, né? Como vice, porque ela seria, ou ela é, enfim, uma grande... uma grande proprietária de terras e tudo mais, e aceitou de boa o Alckmin ser o vice, por exemplo, né? Então, acredito que se os petistas tivessem a mesma sensibilidade para identificar as contradições do Ciro no PT, eles teriam algum tipo de pudor ali para apontar o dedo para alguém, né? Geralmente, o que eles fazem em relação ao PT é passar aquele pano gigantesco do tamanho da galáxia, né? Para conseguir não enxergar essas mesmas contradições no partido que eles apoiam. Então, assim, dois pesos e duas mentiras, ponto. Isso é a prova de que o PT virou bolsonarista? O debate vai ser raso nesse ponto? E aí, quer saber de outra coisa? O PT autorizou alianças com o PL nas eleições de 2024. E se você pesquisar aí, vai ver que tem PT e PL coligado em um monte de cidades. Eu vou te dar um outro exemplo dessa discussão aqui, que é o meu caso em Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora, a prefeitura aqui é do PT, e tem um deputado estadual que é bem votado, que ele tem uma certa projeção, e ele sempre esteve na direita, e quando o Bolsonaro começou a surgir, ele apoiou ele. Ele entrou no PSC na época do Bolsonaro, foi candidato a prefeito nessa época, e foi cobrado por conta dessa participação aí do partido do Bolsonaro e tudo mais. A candidata do PSOL na época que eu coordenei a campanha dela, ela fez esse questionamento sobre o Bolsonaro. É, o Fred já assumiu em alguns vídeos passados aí que ele era do PSOL, né? Mas ele não trouxe mais detalhes ali sobre esse passado pessoalista dele. Eu tenho curiosidade só pra, enfim, entender o que aconteceu, né? Mas eu acho que o Fred, como vocês devem ver, ele é um cara muito novo, né? Eu imagino que ele tenha no máximo aí 25 anos. Então, se isso foi há uns 5 anos atrás, a gente tá falando aí de um moleque que tinha, sei lá, 18, 19 anos, entendeu? E já tava ali ajudando, coordenando a campanha e tal. Tenho curiosidade nesse nível, assim, o quanto que ele já, o quanto, em que momento ele se engajou, né? Com ali o PSOL. Quanto tempo isso durou? E como é que foi a evolução dele dentro desse processo, até participar da campanha do Ciro e hoje ser aí um dos analistas mais argutos do YouTube? E tal, no debate e tudo mais. Pois bem, é de notório conhecimento aqui que esse deputado tem relações com o dono de um matador aqui de fora que financiava a campanha dele, apoiava e apoia até hoje e tudo mais. O dono desse matador vai ser o vice do PT nessa eleição. E esse deputado que ontem era bolsonarista tá no PSB e tá no palanque. E é isso. A prefeita aqui de fora virou bolsonarista por conta disso? Ainda tem outras duas coisas. Essa, esse troca-troca de partido na política brasileira, assim, se alguém tem algum tipo de, de, como eu posso dizer, algum tipo, enfim, algum tipo de contenção em relação a essas trocas aí, eu lembro que o prefeito lá de Maceió, morei um tempinho em Maceió, um tempinho não, foi uns oito meses, né? Ele era do PSB, hoje ele é do PL e é, tipo assim, fechadaço com o Bolsonaro, entendeu? Então, o passado dele simplesmente foi apagado no PSB e eu acho que ele sempre era do PSB. Eu esqueci o, mas chamam ele pela sigla, tipo assim, FHC, é tipo não sei o que C, né? Aí, porra, o Alckmin, né? Sem comentários aí, do PSDB direto para o PSB, então esse troca-troca é muito, enfim, sem critério na política brasileira, né? Tem o, o que eu vi também, aquele senador que era do PT e foi também perseguido, deu cídio Amaral, né? Perseguido, enfim, preso, sei lá, participou das tretas do PT. Ele era do PSDB, aí ele foi para o PT, ficou um tempão no PT, saiu e hoje ele tenta reconstruir a carreira política dele lá no Mato Grosso do Sul como um ultraconservador, assim, um cara de extrema direita, entendeu? Acho que a última vez que ele tentou ele estava pelo PTB, esse PTB bizarro das últimas eleições aí. Então, assim, o cara tem que ser muito inocente para, em pleno 2024, achar que essa questão partidária no Brasil, ela tem alguma lógica ideológica por trás, assim, enquanto, na verdade, ela é totalmente corrompida e é uma grande suruba de partido, assim, são bem poucos os que carregam na sua história uma coerência partidária, né? O próprio Ciro tem um problema enorme com isso, né? Acho que a gente, ao longo desse canal aqui, vai ter outras oportunidades de falar do Ciro, mas ele tem a questão, o histórico partidário dele também é bem problemático. E do apoio do União Brasil, mas eles mudaram de lado e vão apoiar uma das candidaturas do bolsonarismo na eleição que vai ter aqui. E a última é também muito interessante. O candidato oficial do bolsonarismo de fora, em 2024, é filho do cara que foi vice dessa prefeita que foi candidata pelo PT em 2016 e foi candidata ao vereador na chapa junto com o ligado ali com o PT. E aí depois os dois colaram no bolsonarismo. E aí olha que interessante, eles estavam juntos em 2016 e eram adversários do bolsonarista e agora eles trocaram de lugar. Então assim, vocês percebem como que isso é muito mais bagunçado do que eles tentam vender. E ainda tem uma outra coisa, fica todo mundo te botando pra brigar na rede social, pra brigar com a tua família, mas na hora que tá lá no Congresso e desliga a câmera, é todo mundo colega, tá gente? Vocês sabiam dessa? Fica petista e bolsonarista fazendo discurso inflamado um contra o outro nessa polarização, mas todo mundo se confraterniza, frequenta a casa do outro, se dá bem lá no Congresso. Existem exceções? Existem, mas a real é essa. Eu trabalhei com política, eu sei disso. Então, por qual motivo esse escândalo todo por conta de um palanque com a União Brasil, Podemos? É um teatro mesmo isso que ele tá falando. nos bastidores de Brasília tem muito parça ali entre deputados, muita parceria, eles são parças nos bastidores, quando na frente das câmeras eles fazem um grande teatro ali de antagonismos e tal, mas isso é bem comum, eu sei disso por relatos, mas tem uma jornalista, amiga da minha companheira, que durante muito tempo, eu acho que mais de 10 anos trabalhou num grande jornal brasileiro direto de Brasília cobrindo o Congresso. Então, assim, é bem, é mais comum do que parece. Temos IPL no interior do Ceará. Todo esse pânico por conta de aliança partidária em eleição municipal é uma bobeira despolitizante por conta de duas questões que eu queria trazer pra reflexão aqui pra vocês. A primeira é que ela faz um escândalo com alianças que a esquerda sempre fez. E aqui entra uma dinâmica muito, eu acho até cretina, que é usada no discurso eleitoral hoje, que é uma banalização da frente ampla. A ideia da frente ampla é você ter grupos de ideologias antagônicas ou bem distantes se unindo contra algo comum, um mal maior e tudo mais. Isso ficou muito marcado na época da luta contra o fascismo que você tinha, comunistas, socialistas, anarquistas, alguns setores liberais, democratas cristãos e outros ali lutando na Itália, na Alemanha, na Espanha e por aí vai. Só que aqui no Brasil, frente ampla hoje é um nome que é dado a uma aliança política que boa parte da esquerda já fazia, só que eles dão uma repaginada para poder justificar essa ampliação da aliança para setores conservadores, para a sua própria base. Se você pega as alianças do PT na época que ele era governo antes, tinha aliança com o PL, com o PP, com o PSC, com o PSD. O vice do Lula nos dois primeiros governos do Lula, o José de Alencar, ele era do PL. Então, enfim. E um monte de partido que é de direita. Hoje mesmo tem gente. Tem gente do Republicanos no governo, tem gente do União Brasileira. Republicanos, é o que eu esqueci. Mas é o que ele está falando agora, é o que eu falei no começo. Então tem gente do Republicanos, do União Brasil. Brasil no governo. Entendeu? Tem gente do PSD no governo. E aí o PSOL batia muito no PT por conta dessas alianças e tudo. E aí como elas ganharam o rebranding e são chamadas de frente ampla, aí cabe o PSOL também. E aí o PSOL não está se aliando com a direita, ele está numa frente ampla contra o fascismo. Sem dúvida, né? Eu não pesquisei isso. Mas tem ministro do PSOL no governo? Tipo assim, o PSOL, até onde eu sei não, talvez tenha, tá? Vou pesquisar depois, mas pelo que eu me lembre, não tem nenhum, assim. Então deve ter em cadeiras, assim, não tão expressivas de ministério, né? O que para mim demonstra o quanto o PSOL, de onde ele surgiu e para onde ele chegou, né? De um grande, uma grande cisão ali no seio do PT para virar um satélite ali do petismo, um satélite acessório ali do petismo, né? Enfim. Esse discurso é profundamente despolitizante pelo simples fato de que é só uma retórica inflamada para radicalizar o militante de esquerda e acaba sendo, como eu já falei, um discurso hipócrita. Ele te fala que é um crime fazer certas alianças, que isso é um absurdo, mas o cara que está criticando isso está fazendo alianças semelhantes. E vejam, gente, eu estou falando aqui que esse tipo de aliança não deve ser criticada? Não, eu só estou falando que criticar enquanto faz o mesmo é demagogia. Agora, qual que é a crítica que deve ser feita aqui? Eu acho que o centro dessa crítica é o objetivo para o qual a aliança é feita. O que guia essas alianças em termos programáticos? Não seria muito melhor liderando essas políticas energizando o debate com propostas, ideias, mobilizando a sociedade, arrastando as forças políticas para as alianças a partir dessa mobilização? Essas forças que transitam ali, que são meio gelatinosas ideologicamente, elas vão com quem tiver mais possibilidade de vitória e o papel do líder na política é mobilizar as pessoas a partir de certas percepções e visões de mundo. A não ser que você seja um comunista e você está querendo derrubar esse sistema e a discussão é outra. Se você não é um comunista, aliança com outros setores não necessariamente significa que vão ser escúrias. Eu vou trazer para vocês aqui umas reflexões super interessantes que o Luiz Roque fez no Portal Disparada, debatendo essa questão do pragmatismo do PT, que eu concordo integralmente com ele. Inclusive, esse texto foi muito importante na minha visão política, ele teve um impacto muito grande em mim e tudo mais. Esse texto é de 2017 e ele está lidando com o contexto da crise do PT, da queda da Dilma, da prisão do Lula, que começava a aparecer ali no horizonte e tudo mais. Uma crítica muito comum que é feita ao PT é a que ele manteve o mesmo modelo na economia em relação ao FHC, que ele foi muito pragmático em termos políticos. E aí, quando uma autocrítica é ensaiada, geralmente tem um discurso de que o PT foi muito pragmático e que esse era o problema e que levou a essa rendição econômica. Mas não é esse o problema. O problema é que o PT não carrega, ainda hoje, um projeto nacional de superação desse modelo econômico que está colocado no Brasil. E isso faz toda a diferença. É, o que se provou ao longo dos governos PT é que o projeto do PT é simplesmente administrar o que está aí para tentar deixar alguma marca de melhoria cosmética, né? Mas de mudança, de reforma, de, enfim, correção, de desigualdades de forma estrutural. O PT não tem, pelo menos, coragem de propor, né? E é um um administrador do que está aí para tentar melhorar ou aperfeiçoar ou polir ou ajustar, mas nunca de reformar e de propor algo diferente para pôr no lugar, né? Nesse sentido, eles são bem covardes. Ele não tem um projeto para sentar na mesa e negociar os termos de uma aliança. Ele não energiza sua base a partir desse projeto de transformação? E aí, o que acontece? Ele não tem praticamente nada para negociar. E por não ter nada para negociar, os termos da negociação com o PT são dados pelos outros e o objetivo não é a aplicação de um programa, mas apenas a permanência no poder a qualquer custo. E aqui a gente conecta essa questão da rede petista e esse comentário em relação à postura do Carlito Neto ou de outros. Qual deve ser a função de um comunicador de esquerda no embate de ideias? É a função de carregar esse projeto, de debater esse projeto, de fazer ele entrar no debate público. Eu falo isso até dentro de uma perspectiva reformista. Se o cara quer um projeto de reformar a sociedade e ele tem o direito de defender esse projeto e ele vai fazer essa disputa no debate público. Só que o que é feito? Basicamente, nessas mídias aí, novelinha Bolsonaro sempre inteira, igual o Tami falou, é uma reafirmação de uma identidade de esquerda supostamente mais inteligente, mais racional, mais preocupada com o próximo e uma defesa da agenda econômica que o governo está ampliando agora. E aí, se você abre, boa... É, o Fred faz muito essa crítica da esquerda de se ver como alguém melhor do que os outros, como alguém iluminado que está tentando a todo custo convencer os incautos da sua sabedoria, enfim, do seu iluminismo ali, e que é pela falta de capacidade do resto do povo de entender isso. Então, ele se vê como alguém diferenciado. Inclusive, a análise do CREP sobre o debate do Álvaro Meteoro com o Mamãe Falei é muito bom porque ele explicita isso, identifica isso melhor ali naquele vídeo. A parte dos canais de esquerda hoje no YouTube, você vai ver um monte de vídeos sobre o Bolsonaro, sobre a prisão dele que está chegando, sobre esse pânico aí do bolsonarismo, do golpe, que não sei lá o quê. E aí também você vai ver um discurso que justifica praticamente tudo que o governo faz, que não faz um debate crítico sobre a agenda econômica, sobre o arcabouço fiscal, não se posiciona direito em relação a isso e várias outras coisas que vêm acontecendo. E é um negócio até complicado porque boa parte desse pânico, desses ataques histéricos contra os outros é justamente porque eles não têm condições de defender essa agenda que está sendo aplicada hoje. que os comunistas estão sofrendo agora recentemente por conta dessa crítica mais frontal à agenda econômica. A crítica é quase a mesma que fazem em relação ao Ciro. Eles não conseguem nem renovar essa crítica. É papo de linha auxiliar que está fazendo o jogo do bolsonarismo, que está sendo usado pelo bolsonarismo como se fosse responsabilidade da pessoa que está falando, quem está compartilhando aquilo que ela está falando. No fim, é uma blindagem à crítica que acaba saindo meio que uma resposta padrão. Eu não sei se vocês já repararam nisso. E isso é muito por conta de que eles não conseguem defender a agenda do governo. O que eles vão falar? Ah, é isso mesmo, vamos meter um teto de gasto que congela o investimento público. Vamos reduzir o piso de saúde e educação mesmo. Vamos cobrar imposto do pobre e depois a gente pensa nos ricos. Se eles fazem isso, eles colocam em choque essa identidade de esquerda que estão ali trabalhando para construir. E aí, o que acontece? Essa rede de comunicação precisa se manter relevante, ela precisa fazer uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que é performar a resistência, que é performar a luta política. E como eles não podem fazer essa luta na base do programa econômico, eles fazem na base de um ataque pessoal e cada hora é um alvo diferente e geralmente é quem não aceita a hegemonia ou faz críticas ao petismo. E o resultado é um debate com um nível cada vez mais baixo na militância da esquerda brasileira porque é uma pena já que o da direita já é muito baixo e a gente fica perdido nesse tiroteio de maluco. E antes de fechar, eu só queria trazer dois outros elementos para reflexão aqui. Eu comecei falando do Ciro, da questão da polêmica que fizeram em relação à eleição no Ceará e tudo, mas o Ciro também não é isento de crítica não, tá gente? Vocês sabem que quando eu preciso criticar ou quando eu tenho alguma discordância, eu critico. Tá aí. Ainda nesse canal aqui vai rolar um vídeo só de críticas ao Ciro porque ele é um dos poucos políticos onde os defeitos dele são bem visíveis, né? E eu, enquanto cirista, na época, né? Do tempo que eu acompanhei o Ciro, eu era um grande crítico dos defeitos dele ali, inclusive de muitos que a galera nem percebia, assim. E eu falava, cara, tem coisa do Ciro ali que, putz, se a gente for atrás e levantar ali, é bem complicado, bem complicado. Então, tem isso sim, tem que criticar mesmo, né? Eu acho até que o CREP, desde 2022, eu estou chutando, tá? Eu não sei de nada, ele nunca falou sobre isso. O CREP, o CREP, ele não deve continuar próximo do PDT, pelas próprias críticas, eu acho que ele já fez ali ao PDT no canal dele. O Ciro está descartado porque o Ciro já se considera uma página virada e eu tenho certeza que depois do fiasco ali de 2022, ele vai tentar se reerguer, assim, eu considero que é impossível, né? Ou muito improvável. Então, eu não sei hoje, o Fred, eu coloco ele como, claro, um progressista, né? Ele não é marxista. Mas eu não sei hoje qual a lógica, qual a afeição partidária do CREP no momento. Eu acho que a gente pode continuar acompanhando ele para saber ou, eventualmente, a gente perguntar, né? Mas ele não deve continuar próximo. Eu imagino que ele hoje não deve estar próximo do PDT. Tanto que, até hoje, eu sou cético em relação àquela denúncia dele dos precatórios e eu acho que ele perdeu a oportunidade de puxar a discussão para o outro lado. E eu acho que essa questão dele estar fazendo essas alianças aí no Ceará é resultado de um problema político que ele tem, que é o de não construir máquina política. Se você pega a trajetória partidária do Ciro, ele mesmo fala que é uma tragédia. Por quê? Porque ele não ficou em nenhum partido. Mas, mais do que isso, ele não construiu nenhum partido para ser a casa dele daquele projeto, daquele corpo de ideias que ele está defendendo. Ele é candidato desde os anos 90 a nível nacional e poderia ter trabalhado ali para ter uma máquina partidária mais alinhada em termos ideológicos, mais unificada politicamente para fazer esse debate que eu falei aqui, para ter esse projeto como uma baliza mais sólida para uma negociação política. Então, ele meio que está sofrendo hoje os reflexos dessa falha que ele teve na sua trajetória. A questão partidária do Ciro, só adiantando algo que depois a gente pode desenvolver em um vídeo específico sobre o Ciro, o próprio fato de ele ter do nada caído no colo do PDT, para mim, muito estranho. Ele ter abraçado o trabalhismo nos termos do PDT, e a defesa do trabalhismo nos termos do PDT, porque, cara, o PDT já estava ali desde os anos 90, digamos assim, a disposição em PDT naquela época era muito mais forte. Então, aí do nada, o Ciro chegou a estar no PROS, galera. Tipo assim, acho que isso não era... É até recente, acho que até 2013, 2014, ele estava ali no PROS. E aí depois ele vai para o PDT, então é esquisito mesmo. Acaba enfraquecendo ele. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, que eu queria deixar aqui para vocês, é que isso não tem que ser levado, esse comentário meu, não tem que ser levado para o lado pessoal. Eu não acho que a gente tem que pesar a mão nisso. Eu sei que nem sempre isso é possível. Eu acho que sim, há um elemento muito forte de despolitização no lulismo envolvendo algumas figuras, mas eu acho que a gente consegue fazer esse debate de forma civilizada, sem partir para ataques pessoais, embora a gente possa ser crítico. Até porque se a questão descambar para um mero ataque pessoal, acaba incorrendo nesse mesmo erro que eu estou criticando aqui. Eu acho que essa postura é importante para a gente focar no que mais importa. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Salve, pessoal. Opa, de novo. Tudo bem com vocês? Valeu, Fred. Obrigado aí pela palavra. E é isso, pessoal. React aí começando a semana. Essa semana eu não sei como vai ser aí, se eu vou conseguir manter alguma constância nas minhas gravações, mas eu vou tentar. boa semana para todo mundo, que vocês possam ser.